Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Bobeira Nerd. Aqui quem está falando é Luiz Marcelo. Hoje eu vou comentar a respeito do filme Golpes da Vingança, da plataforma Netflix, estrelando Eco Waze, de Operação Invasão, e Lil Stan, do filme Mortal Kombat. Na trama, o assassino super-poderoso Kai e seus amigos Lushin e Tommy se envolvem em uma caçada que vai desde a Chinatown de São Francisco até a Tailândia, para vingar a morte de uma pessoa querida. Durante a perseguição, eles encontram velhos inimigos, um bilionário misterioso e uma antiga força mística disposta a dominar o mundo. O filme é dirigido pelo Royal René, de Wu Assassins. O diretor pegou essa história servindo de continuação da própria série. É um filme indicado principalmente para quem é fã do seriado e para os fãs dos atores, principalmente o Eco Waze, que é um ótimo artista marcial. É uma produção irregular que não é totalmente ruim, mas que só irá funcionar para quem assistiu o seriado Wu Assassins. Ok? Até a próxima dica!